Nós da Fazenda Santa Maria aqui de Monções, venhamos mostrar para vocês nesse vídeo caseiro um fato raro que aconteceu aqui no nosso rebanho. A propriedade nossa fica situada na cidade de Monções, de propriedade do Dr. Domingos Marcolino Braile, onde a gente faz a seleção genética de animais da raça neolônica. Nesse caso, por algum motivo congênito, esse animal teve uma formação de um órgão acessório, no caso aqui seria a primeira, a segunda, a terceira orelha, um órgão totalmente afuncional, sem nenhuma funcionabilidade para o animal, também não atrapalha nada. Esse caso acontece quando se tem algum grau de parentesco entre pai e mãe. Além, também pode ser causado por algum fator nutricional, um fator ambiental, que faz com que aconteça essa anomalia. Não tem problema nenhum, só não tem valor financeiro como reprodutor, já que pode passar esse gene para a próxima geração e não é interessante comercialmente falando. Obrigado.